Alegria Como é que eu vou me alegrar Se a tristeza permitir Saudades não vai deixar Eu vou chorar que é melhor Fale de mim quem falar Ela não voltará mais Pois eu vou minha paz Eu preciso chorar Alegria, alegria Pra que alegria Eu vou chorar que é melhor Alegria, alegria Pra que alegria Eu vou chorar que é melhor Ela que eu tanto queria Partiu, ai meu Deus que dó Como é que eu posso sorrir Como é que eu posso sorrir Eu vou me alegrar Se a tristeza permitir Saudades não vai deixar Eu vou chorar que é melhor Fale de mim quem falar Ela não voltará mais Pois eu vou minha paz Eu preciso chorar Alegria, alegria